Foi assinado o contrato entre a Força Aérea Brasileira com uma empresa sueca para a compra de 36 aviões caça Gripen-NG. A escolha dos aviões militares levou em conta critérios como performance, transferência de tecnologia e custo. Vão ser investidos 13 bilhões de reais nos novos caças. São 36 aviões de caça Gripen-NG. Eles vão substituir a atual frota da Força Aérea Brasileira. A primeira unidade deve ser entregue daqui a cinco anos e a última em 2024. As aeronaves vão ser utilizadas no policiamento e defesa aérea. Essas atividades envolvem voos de reconhecimento e ataque. O Gripen tem um radar que identifica alvos no ar e em terra, sensor de busca infravermelho e um sistema chamado Data Link, que possibilita a troca de informações entre caças sem o uso de rádio. O contrato entre a Força Aérea Brasileira e a empresa sueca Saab, que é dona da tecnologia do Gripen, é de 13 bilhões de reais. Além da compra, está previsto que parte do projeto vai ser desenvolvido aqui no país. Empresas brasileiras como a Embraer vão fabricar oito dos 36 caças, aqueles com capacidade para dois tripulantes. É a intenção das indústrias nacionais, em curto prazo, estar enviando para a Suécia cerca de 100 engenheiros. Então, imagine você 100 engenheiros brasileiros trabalhando diretamente no desenvolvimento do avião. Então, é essa estadia, é essa convivência profissional diretamente nas pranchetas e nos computadores lá na Suécia que vai propiciar esse conhecimento, essa expertise necessária para nossos engenheiros poderem, em curto prazo de tempo, desenvolverem e planejar desenvolverem totalmente a aeronave. E a empresa Saab vai repassar para as empresas brasileiras o código fonte do Gripen, que é o sistema de engenharia original da aeronave. Uma da grande característica desse projeto foi exigir e conseguir, no caso agora da empresa Saab, o acesso total para a indústria nacional dessas condições para você dominar o software do avião.